Música E as justiças que espalhem Este é nosso coração Nas montanhas E nos valem E que eu vou Vossa voz De novo fori E o cheiro Glória da terra Como o céu Música E o que eu vou Vossa luz Vossa luz Vossa luz Vossa luz A olhar nos Fala no mundo Vossa luz Vossa glória Enche a fé Vossa luz Vossa luz Amém. 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 Amém.